Fala galera, beleza? Aqui é o Fala Jogo Abanhão Márcio e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo de unboxing, sim! Bom, eu tenho que começar um vídeo e se você é novo, se você é de Paracredas ou já acompanha o canal ou está inscrito, o que você está fazendo aí, a vez é para se inscrever no canal, e assim se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, tá? E marca a opção todos, ok? Porque assim que sair vídeo novo, o YouTube vai se notificar, beleza? E lembre-se, você que já chegou aí, já deixa o like, curtir, o gostei e melhor ainda, compartilha o vídeo para mais pessoas possíveis, tá? Porque isso vai estar me ajudando em muito, beleza? E lembre-se, são vídeos todas as terças-feiras, sexta-feira, às sete-feira da noite, tá? Ou seja, a parte de seu like pode ter entrado aqui no canal, que você vai ter vídeo novo, beleza? Bom, para quem viu nas minhas lives recentemente, tá? Eu comentei que eu estava querendo resolver uns problemas que estavam acontecendo aqui, tá? E fazer umas trocas, uns ajustes, tá? E uns ajustes é o HD, só que eu falei, pô, não vou ver só isso, eu vou aproveitar, vou trocar algumas peças no meu computador. Por quê? Conforme o tempo, as coisas vão se desvalorizando, vão ficando ruim, mas perdem um pouco sua potência do lançamento, né? E eu já queria trocar tudo de uma vez logo, tá? Uma das peças. Por quê? Eu sim me preocupo com qualidade, tanto do vídeo quanto das lives, tá? Então, sempre quero trazer o melhor para vocês. Eu posso pegar muito caro, mas eu quero trazer o melhor para vocês, sempre da forma que eu posso, tá? E uma das coisas que eu comprei foi o processador de memória RAM, tá? Então, eu vou explicar para vocês. O processador, ele é basicamente o cérebro do computador, tá? Ele vai fazer a parte, não é bem de aguentar as coisas do cérebro, mas o cérebro do ser humano, né? É como se fosse isso, tá? Então, ele fica cozinhando a placa-mãe, tá? E o processador tem o soquete, a N4, tá? E pergunta, por que você não comprou a placa-mãe, tá? A placa-mãe eu já tinha. E ela já veio com a bisa atualizada, preparada para a exposição do que eu comprei, tá? Que é o Ryzen 5 3600, tá? Esse processador eu pesquisei, tá? Ele é muito bom, ok? Ele não muda em relação ao que eu já tenho, tá? Mas eu resolvi investir nele, porque eu vi que com a combinação da palavra de vídeo, talvez você já tenha visto o vídeo aí que saiu na O-Box, tá? Ele é uma das melhores opções para mim, tá? Ficava muito bom para mim, beleza? Tanto para as lives, eu optei por isso, tá? Lembrando a vocês, tá, nas minhas redes sociais, talvez que a gente já tenha visto nas minhas redes sociais, não sei, vídeo tem postado lá, fotos, coisas, que é o Twitter, o Instagram, a parte do Facebook, eu no Facebook, ok? Me sigam por lá, às vezes pode estar postando Instagram, alguma coisa, tá ok? Então me sigam por lá, que eu lá, eu vou estar mostrando tudo que eu estava postando foto, Instagram, tá? Principalmente quando uma live começar, tá? Se tem que tiver que começar uma live, vou estar avisando, tá? No Twitter e no Instagram, principalmente as redes sociais que eu mais erro. Uma dica que eu vou fazer no Twitter, é o Twitter que você vai pensar no meu perfil, meu perfil lá, é o último vídeo que sai no canal, tá? E falando em live, todos os dias, entre 8 e 8 da quimbra da noite, sempre tem feito live no canal roxinho, tá ok? Vou botar aí para vocês. Entre 8 e 8 da quimbra da noite, já não sabe o que eu faço mais cedo, tá? 1h da tarde, quando durasse a quarentena, em domingo eu não faço live, tá? Talvez, se eu mais me botar esse vídeo para vocês, eu não devo estar fazendo live, tá ok? Eu vou estar reservando algumas coisas aqui, de configuração, enfim, o que seja, tá? Então, eu espero que vocês me entendam, beleza? Então, vamos lá, vamos abrir o processador aqui, tá? E eu já vou abrir também a memória RAM, tá ok? Então... Até 6 núcleos de coisas que você pode ter, no sentido de que consuma isso. Então, use o thread porque ele tem como se fosse falsos núcleos, mas não é bem falso, mas faz você poder fazer multitarefa, tá? E por que eu escolhi o Ryzen, tá? Pra quem não sabe, eu tenho o Ryzen aqui. E por que eu escolhi esse? Em vez de pegar um inset, alguma coisa assim. Porque ele é melhor para multitarefas, também para eu que faço live, essas coisas. Então, pra mim, pensando assim, ele era mais barato, tá? Pra eu ter um bom processador multitarefa, na Intel, é muito mais caro. E envolve muitas outras coisas, como por exemplo, todos os veículos que vão para o processador da Intel, tem que trocar as placas-mãe. Aqui, não precisa muito, tá? Então, por isso que eu também pensei no AMD. E eles têm feito ótimas qualidades, tá? No geral, beleza? Deixa eu abrir aqui. Tá? Então, vamos lá, beleza? Deixa eu abrir aqui a caixa. Vou tomar muito cuidado com o processador. Beleza? Aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? É o Cooler, tá? Do processador. Beleza? Ele vem com Cooler. Um Cooler padrão, eu acho. Tá? Então, vem um Cooler todo sofisticado. É, um Cooler padrão, tá? Eu não comprei um Cooler, não tem que tentar. Ah, por que você não compra um Cooler mais sofisticado, ou algo tipo. Porque eu acho que não precisa, tá? Eu não vou fazer, subir a potência máxima do processador, fazer o Overclock, pra quem conhece, sabe que é isso, tá? Processador, eu não vou fazer isso. Então, pra mim, não há necessidade, tá? Então, acho que é isso. São os manuais, algumas coisas, tá? Ih, cadê? E aqui, tá? O processador. É justamente isso daqui, beleza? É isso aqui, tá? Isso aqui é o... Aquelas tirazinhas de adesivo, filho, vem, tá? Aqui é o processador. E por que eu tô tomando cuidado, gente? Porque aqui atrás estão todos os pinos do processador. Isso aqui tem que tomar maior cuidado pra encaixar, tá? Encaixar errado, ou virar algum pinso, ou micro pinso. Se você virar algum, pode ferrar tudo isso aí, e você perde a garantia. Porque é dano físico, então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Então, por isso que eu tô tomando cuidado aqui, tá ok? Vamos lá. Vou botar tudo aqui de volta, tá? Porque eu não vou instalar hoje, tá? É, no dia que eu tô gravando isso aqui, eu vou instalar amanhã pra mim. Talvez, claro, no dia que você vier a 120, eu vou ter instalado isso aí. Então, eu vou estar resolvendo o que eu preciso resolver, tá ok? Então, eu acho que é isso, tá? Processador, beleza? E agora, eu vou fazer o telemora RAM, tá? Telemora RAM é basicamente pra você abrir mais coisas. Quando você tem uma telemora RAM, mais coisas você pode abrir, de novo assim, no computador, tá? Então, sempre é bom. Então, eu vou botar aqui do lado, tá? E eu comprei dois panes de 8 GB, tá ok? Por que eu comprei dois panes de 8, tá? Um em vez de um 16, simples. Os processadores de AMD, eles têm uma vantagem, tá ok? Que se chama dual channel. Quando vocês trabalham com duas demoras iguais, tipo, duas de 8, né? Com dois canais, basicamente. Ou duas de 4, pra fazer 8, né? Ou duas de 8, pra fazer 3, e assim vai. Quando vocês trabalham com isso aí, eles geralmente têm um ganho de performance maior, tá? É a vantagem, tá muita vantagem no Rise, tá? Isso faz diferença. Por isso que você pega o processador Rise, tem que usar dual channel, tá ok? A graça, sim, tem muita vontade. Pode ser um pouco mais caro? Pode, mas faz muita vontade. E eu comprei dois de 8, tá ok? Por que, por que, por que além do jogo, alguns dos jogos já estão requerendo mais de 8 GB de memory RAM, tá? E também para as minhas lives, tá? Porque além do jogo, eu vou jogar, que eu jogo, ainda estou com o VRS aberto. Eu estou com o 2 apps, pelo menos, de Chrome aberto, pra poder eu ver algumas coisas, botar músicos na live e tal. E eu comprei esse aqui, por que? Os processadores Rise, em 3000, eles têm uma vantagem. Quando tem 3, acima de 3000 MHz, tá? De frequência, tá ok? De memory RAM, de como assim, velocidade, de memory RAM e tal. Eles têm vantagem. Dá muita vantagem. No sentido de, o trabalho é muito melhor, né? Então, por isso que eu comprei 3000 MHz. E claro, né, quem conhece, né, RGB, né, que a gente brinca, né, dá mais FPS, né? Clicando assim, tá? Não dá mais FPS, mas, né? Quem entende isso sabe o que eu estou falando, beleza? E aí, já vem todo, tem todo, todos os principais programas, a Hora Sync, o da Gigabyte, tudo pra se sincronizar com a placa-mãe, beleza? O RGB, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês. E ela vem com dissipador, bem bonita. E eu pesquisei sobre ela, ela é muito boa, tá? Então, por isso que eu resolvi adquirir ela, ok? Como eu falo pra vocês, tá, gente? Por favor, não me vejam como um... Pessoa que venha os tetanol, tá? Isso aqui, tudo isso aqui é investimento pro canal, pra minhas lives, tá? E também pro futuro, pra eu também jogar em si, mas, principalmente, eu investi pra minhas lives, pro meu trabalho, tá? Isso aqui, tanto o canal, quanto as minhas lives, são os meus trabalhos que eu tenho, ok? Então, por isso que eu investi isso, né, não investi barato nessas peças, tá? Lembrando aí, isso tá mega importante que vocês me apoiarem, tanto para ali, para após, tá? Pra poder vocês, é... Terem vantagens exclusivas lá, tá? Além de você estar me ajudando, vocês vão ter vantagens exclusivas, tá ok? Como todos, finalmente, sempre que tiver apoiadores, vai ter um sorteio na caminho personalizado do canal, tá? Espero que vocês gostem, tá ok? É... Como é que eu tô usando hoje, tá? Que é a versão... A versão preta, tá ok? Deixa eu mostrar pra vocês aqui A versão preta, tá? E tem que ter outras, tá? A próxima vez, a gente vai entrar lá e me apoie, tá? Que quem puder me apoiar pro lado, beleza? Então, é isso aí Bom Aqui tá a memória RAM, tá? A outra vai ser igualzinha, tá? Eu não vou abrir aqui Então... Só mostrar pra vocês aqui E aqui... Ela vem um certificado da marca TUF, tá? Em linha da... Da... Da ASUS, tá? De TUF Ela é da XPZ, muito boa qualidade Certificado de durabilidade, no sentido, né? Um certificado lá, bem valioso, sabe? Tipo, de SD e tal Então, realmente é garantia de durabilidade, tá? Então, aqui tá, tá? Essa parte aqui que vocês estão vendo aqui Preto É o dissipador, tá? E essa parte aqui branca da memória RAM, ok? A parte aqui branca Vai brilhar quando ligar ela, ok? É o tal do RGB que você configura E você pode botar a cor que quiser, ok? Então, deixa eu botar aqui de volta E a outra, galera Vai ser que dá a mesma forma, tá? Então, não se preocupem, ok? Ela é igualzinha, tá? Eu comprei duas Porque, como eu já falei assim Eu trabalho muito melhor E outra típica, tá? Quem puder Eu tô usando um luva aqui Tá? Porque eu comprei essa casa recentemente Mas eu tô com uma coerinha É... Porque eu preciso gravar esse vídeo Porque amanhã Em relação ao dia que eu tô gravando Eu vou montar esse computador Eu tô com uma coerinha pra poder Eu tô com o tempo contado Pra poder voltar os vídeos e as coisas Como quero, tá? Então Eu comprei recentemente isso aqui Essa semana Chegou essa semana tudo Então eu tô usando uma luva Só pra garantir, tá? Questão de corunga, tá ok? Por favor, quem puder Usem máscara, tá? É... O pedido que eu peço a vocês, tá? Se for sair Usem máscara Todo aquele escudado Que eu já venho falando em vídeo Beleza? Então é isso aí, tá? Então É... É o que eu falei pra vocês, tá? Precisa tomar uma luva Não precisava muito Mas por garantia, tá ok? Então Fica essa dica pra vocês, tá? Então Vou fechar aqui E vou encerrando o vídeo Por aqui Tá ok? É... Então é isso aí, tá gente? É... Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Acho que eu já falei Tudo que tinha que falar Espero que vocês tenham gostado É... O próximo vídeo Vai estar aí pra vocês Então eu sei Quando vai estar esse vídeo É... Minha sucessão Vai estar na descrição do vídeo Como eu sempre falo Eu vou fazer uma pós Pra quem puder Me ajudar por lá Tá ok? E... O... Seu Zê É uma música Vai estar aí Vai estar aí na descrição E o meu e-mail Tá? Tanto tá contato Tanto com a doação Também Tá ok? Então espero que tenham gostado E até a próxima Daí galera Abraço Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON